A mamãe já tá acabando de pôr a roupa, tá? Peraí que a mamãe tá acabando de pôr a roupa. O que que aconteceu? É? Você quer sair daí logo? Hã? Fala pra mamãe andar logo, fala. Peraí, a mamãe tá acabando. Fala pra mamãe andar logo e você quer sair, fala. Peraí um minutinho. A mamãe pôs o remedinho no nariz. O que aconteceu? A mamãe pôs o remedinho. É? Você tá com sono? Filho, se você mexe muito, eu não consigo botar. O que que aconteceu? Você vai levantar já. Você tá com sono? Tá com sono, tá? É sono, né? É soninho, né? Vamos pôr roupinha pra naná, vamos? Então vamos sentar um minutinho. Que foi? Que foi? Que que o meu molecão tá brabo, hein? É. Por que tá brabo? Beleza. É. Ó. Bota só um botãozinho pra gente fechar. Você tá muito brabo. Tá brabo.